Olha isso daqui, ó, Guiaraújo, notícias da TV, Guiaraújo quebra a regra e o Web pede anulação de poder da chama. Ó, vamos ler aqui a matéria pra ficar um pouquinho mais completo aqui a notícia, ó, notícias da TV, eu tirei aqui, deixa eu dar um zoom pra vocês lerem junto comigo. Ó, Guiaraújo quebrou a principal regra do Lampião em A Fazenda 13 durante a formação da Roça na noite de terça-feira. O ex-MTV deu a sua opinião sobre os poderes que vieram nas chamas dessa semana antes que Dinho Alves pudesse abrir o dele, né? Nas redes sociais, internautas começaram a pedir a anulação do poder vermelho. Pelas regras reforçadas por Adriane Galisteu, todas as terças-feiras, os donos dos poderes não podem abrir a boca enquanto estão lendo e não podem falar absolutamente nada sobre os comandos para os outros peões. A apresentadora pede, inclusive, que quem está do lado do dono do poder vire para o outro lado para não correr o risco de ler. Olha isso, durante o último intervalo, momentos antes de Dinho ler o seu poder, Guilherme, o Guiaraújo, reclamou dos comandos das chamas. Não serve pra nada esse poder, não serve pra bosta nenhuma, tive que usar esse colar a semana inteira à toa, resmungou o ex-namorado de Anitta. Ó, como nem o próprio Dinho sabia ainda do seu poder, que era o de trocar o veto dos roceiros da prova do fazendeiro, né? Que foi quando ele trocou do MC Gui pro Rico, o ex-MTV, o Guiaraújo, acabou dando a entender que a chama vermelha poderia não mudar nada na formação da roça. A chama amarela que ele escolheu já havia sido aberta, que era aquela chama, né? De dobrar os votos de alguém. E ele dobrou o voto da Solange, aí a Solange empatou com o Rico, caiu pro Bill, fazendeiro desempatar, e o Bill desempatou mantendo o Rico. Então, no final das contas mesmo, o poder amarelo não serviu de nada, né? O poder vermelho que fez essa troca aí do veto e tal, que é o que a galera tá pedindo pra ser cancelado, certo? Ó, no ano passado, Biel, falamos sobre isso ontem, né? No ano passado, Biel teve seu poder da chama anulado, após falar que poderia ajudar Thaís Reis com ele durante um dos intervalos. No dia seguinte, Marcos Miao entrou ao vivo no Play Plus para anular a chama do cantor, o que fez com que a formação da roça mudasse completamente. Isso ano passado, né? Então tem aqui um momento, né? Eu não posso dar o play aqui, mas aqui tem um momento em que, ó, tá vendo? Aqui tá o Guiaraújo, tá? Aqui tá o Guiaraújo sentado, já com o poderzinho dele que já tinha sido aberto. Aqui tá em pé o Dinho, eles estão próximos. E aí o Guiaraújo ainda mexe no microfone, entende? E ele dá uma resmungada, né? Falou, ah, esse poder aqui não serviu de bosta nenhuma e tal. E aí, obviamente, a galera tá pedindo o cancelamento do poder por conta dessa dica disso que o Guiaraújo teria lhe falado, né? Realmente, pra falar a verdade, gente, esse poder dessa semana... Essa semana não valeu a pena ter vencido o Lampião do Poder, né? Porque nos outros anteriores lá, igual semana passada, o Piquilo ganhou 10 mil reais pra deixar a galera sem café. Aí ele ganhou 10 mil reais. Na semana anterior, acho que a Milady conseguiu a imunidade dos votos da casa. Na semana anterior ainda, acho que tinha sido o Bill, ele tinha conseguido... Não, na semana depois do poder da Milady, ele conseguiu duas imunidades, lembra? Aquele lá que ele deu imunidade pra ele e pro Dinho, que foi até que deu aquela polêmica toda que ele não imunizou o Vitor e tal. Então o poder amarelo realmente tem de ser muito bom pro dono do poder. Esse poder de ontem, amarelo, não favoreceu em nada o Guiaraújo. Poderia favorecê-lo caso ele tivesse sido o mais votado da casa e aí ele podia dobrar o voto de uma outra pessoa e aí ele talvez conseguiria fazer com aquela pessoa ficasse mais votada do que ele. Agora, no final das contas, o Guiaraújo não ganhou nada. Não ganhou imunidade, não ganhou dinheiro, não ganhou. Então realmente aquele poder da chama de ontem foi meio bosta. Não é legal quando acontece isso, gente, porque se acontecer isso de uma forma recorrente, do poder da chama ser algo um pouco fraco, pode acontecer com que as pessoas... Igual semana passada a gente já teve a Valentina que nem quis terminar a prova de fogo, ela já queria ir pra Baia. Pode acontecer, infelizmente, das pessoas começarem a ir pra prova de fogo de corpo mole, entendeu? E ser mais interessante não ganhar a prova e até acabar indo pra Baia, porque na Baia, querendo ou não, você acaba tendo uma proteção da votação da sede. Então eu acho que o poder tem que ter alguma coisa boa pro dono do Lampião, tem que ter alguma coisa boa. Porque senão o cara vai desistir, não vai ser mais aquela coisa interessante fazer a prova de fogo, né? E aí 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 Obrigado.